Tristo. Abuso de muita parte da nossa realidade é dia de aula. Está na nossa quebra com o círculo de abuso. Respeta e estima-nos muito, não? Com o círculo de recebo da dali, molestiam, gritam, abusadimi causando angustia. E dolor profundo, sofrimento e cicatriz, te deem-me ser. E dá-me luz para me buscar a minha caminhada de câmbio e liberdade. Bom santo, como merece carinho, amor, respeito e trato ao gosto com o paciente? Me desperta, unha força para manter a ruta de paz e união, para por fim alcançar para um mês e outro sanação completa. Música 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 Abuso de muita nota algo novo. Música 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 de exercer violência. Por exemplo, se o Ford 300 está um ato violento. O transporte também está violento, não somente no sentido de que é uma maneira de fazer a rinca de bodega, de barco e mara de barco. Todo ambiente, todo contexto, está criando a possibilidade de violência sexual. A violência sexual, em cima do mês, não é uma coisa que faz a violência com uma renda de esclavidade fácil no tempo de esclavidade. Tem esclavidade. Tem esclavidade. E depois de três, um caso aqui, um caso aqui, um caso aqui. Então, agora temos que extrapolar. Então, imaginamos quantos outros maços tem. Tem casos de corte. Não me lembro de casos de Corsol mesmo, mas de outros países no Caribe. Tem casos de documentação de violência. muito. Mas também tem um filho ou um primo que viola muito. E para colocar em contexto, se é bom para fora de esclavidade, a mesma coisa não passa. Tem diferentes indicações de violência sexual. Então, temos que abordar tanto de chão para cativão, entre gerações. Também de chão para muita, por exemplo. Também de chão para gente grande. Mas também de ter famílias no mês e ter conhecimento de uma outra família. Talvez um conhecimento de um bairro, um conhecimento de uma plantação. Mas sobre a sociedade, o tempo está um pouco mais fluido que nós pensamos. Um pouco mais flexível. Também tem gente que está cumprando a liberdade. E a família ainda é cumprida. A violência sexual no tempo de esclavidade tem uma influência. Então, eu acho que é claro que a gente tem uma violência sexual no tempo de esclavidade, mas a gente tem uma violência sexual no tempo de esclavidade. Então, a gente tem uma violência sexual, violência física, verbal e psicológica. A gente tem um paquete que a gente tem com a nossa comunidade. E tem diferentes maneiras de transmitir. Por exemplo, uma família que passa por um ato violento durante a temporada de esclavidade. E o ato de violência é a família que dá conta e conta com ela. A gente tem uma violência sexual no caso de violência. E também tem uma violência sexual no caso de violência. A conta de violência, entre outros, tem uma rabia. E tem que manter a energia que tem no ato de violência. Mas não é só isso. A gente que passa por uma violência estruturada. Eu não estou falando apenas de um caso aqui, um caso aqui. Mas toda a comunidade tem um grado de violência dentro. Quando a gente passa dentro, a gente começa automaticamente a atuar e reacionar em um contexto violento. Se você vai na guerra, você vai em um ponto e contringente. Você vai em um pouco de um tempo? Não. Se você vai em um ataque e você vai em um ataque. Isso vai em um ataque bom. Mesmo que acontece no caso de violência que a gente vai em um rosto, a gente vai em um trabalho. A violência é incorporar a parte normal de um bom funcionamento. O funcionamento é o que você vai fazer na sua vida. E eu, na sua vida, você vai fazer no nosso. Por exemplo, uma pessoa que ganha um trato violento na moça ou é vira grande e o que ela ganha é, por exemplo, se a pessoa não começa a dar, bater, etc., o que passa constantemente é uma tradição mais conhecida, uma coisa mais conhecida na psicologia, é uma pessoa que ganha um maltrato e o maltrata. Isso é uma coisa que se torna a gente e isso é uma coisa que se torna. Quibrando Grito Nan Silencioso, um projeto de Fundação Voz de Juventude. É um homem que se torna a marcar com uma máquina sexual, é a pele mais grande do mundo, Essa é a queira. Mientras tanto, o pênis grande, não está visto como fazer bom sexo, mas está a queira. Para sobrar uma grande comunicação e seu meio ambiente avisa. Hombre também estava com 100 mil mulheres. E não está sendo nós, e não são mulheres, não são homens, mas não tem nada a ver com o homem. Não há maneira de viver com o sexo é que eles estão violentos. E isso não tem nada a ver com a sexualidade. Se eu viver, e isso está cientificamente provado, que as mulheres fazem uma maneira de usar o que está acontecendo, mas isso não é verdade. que é uma esclavidade que é uma esclavidade mental, que nós queremos o que é de geração para geração. É um acordo bizarro. que nos conhece e nos adoram a imagem que não adoram de nós que nos dá. que é muito importante. parte de boa maneira de atuar. É assim, não que nem, que é uma coisa automática. Noss tur, na cada momento, tem a habilidade de escolher. Para destroçar, para quanto sofrer, para sofrer, para o violento ambiente de botar, pode escolher para sair e fazer, então pode fazer nada contra ele. Mas vai depender de quanta força boas têm e quanta força. Não é uma coisa que tem ajuda de um homem como assim. Mas, em geral, violência, que é uma violência, e não está estranho que tem uma cultura que tem um dito que aqui na corso, amalante tem nome, que dizem que sangrar tem uma sangrar tem de sete generações. E violência tem uma violência tem de sete generações. Uma coisa para mim está sumamente interessante, mas tem um que é de ação. Ação, 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 Então, eu sou muito bom para aqui, eu sou muito bom para a gente isso. Eu sou muito independente, eu sou funcionado, eu sou o que eu consegui, eu conseguir tudo. Mas eu não tenho nada, eu tenho que fazer isso. Talvez nunca nunca não pudesse se lembrar da outra pessoa, mas é o que eu estou acostumado, para me solucionar a coisa, eu obrigar a outra pessoa a fazer isso. o que a gente tem. Para me solucionar o problema, eu me assessoro para a gente convencer a outra com a minha maneira de ser bom. Você tem uma batalha de violência. A gente tem um poder, tem um poder de decidir. Então, se a violência é um gosto físico ou um gosto mental, verbal, sempre vai a pessoa que está formada em violência, se você não está consciente disso, sempre vai repetir e recrear a violência. Então, essa é a parte de quem é que a violência não é uma coisa individual, é uma coisa estrutural. E, enquanto nós não temos uma posição estrutural como comunidade, o caso deve ser aumentado e podemos eliminar o caso. Então, cada caso deve ser pagado, deve ter atenção, mas depois de três gerações ainda não é um caso, não é? A gente tem atenção estrutural e a gente tem baseada. A gente conhece como comunidade, como gente. Então, com a gente, a gente tem muita coisa que está presente. A gente tem evitado o mais possível de ver a nossa mudançaفي. A gente tem muita coisa, então, arrumada para o mundo. Lemm... A gente tem muita coisa, senãoão. Lemm... Então ... Pas dicha, mas zwischen Número da cidade, é? 지고ense e não統! Abuso contra muitos e jovens é um problema de saúde pública. 90% dos abusadores são pessoas bem conhecidas e vítimas. Um de cada três pessoas morreram vítimas de abuso de maltrato. Um de cada seis pessoas morreram vítimas de abuso. O abuso de moça se tornou lugar na história do colchão. Depois da esclavidade, tem mais casos de abuso. Em 1954, duas moças, Aura e França Sofia, se despeçaram da área de São Nicolás na Banda Boa. Aura e França Sofia, se despeçaram na pia para ir para comida para uma família. Mas nunca não chegam na destinação. Minha senhora começam a buscar, mas saquei em banho. Depois de buscar dois irmãos, por fim abencanam o restaurante Aura e França Sofia de um vizindário de um conuco da área de São Nicolás. E com o conuco, está de família Wengel. A gente tem cinco anos e me lembro muito claro que é como o chão que está tendo. De repente, um lugar que sempre está quieto, está tendo um par de auto para ir, e ainda não se abençoe, feio para uma outra banda para ir embora. Foi de razão, mas está com a outra banda boa. O caso não está tendo, ainda não está tendo a correr, tem que tocar ainda com o burrito. Está tendo um par de auto que está tendo a correr, não está tendo a correr. Não está tendo a correr, não está tendo a correr. E não está tendo a correr. Não está tendo a correr, tem que ficar seguro. Seis, sete autos e gente, polícia, uniformidade, não está tendo a correr, não está tendo a correr. Mas se você está tendo a correr, não está tendo a correr, não está tendo a correr. 20, 30 anos de mente está tendo a correr. Então, me acorda que eu estou sentindo medo. Você sabe que é algo horrível quando está passando, um curso que eu estou comprando. Me acorda que eu estou tendo a correr. Mas eu estou tendo a correr, mas eu estou tendo a correr. Fazendo quando a mamãe se torna o relax, me conto, porque eu estou tendo a correr. Eu posso ter algum lugar quando está a correr. Todo mundo está vendo como você está perdendo aqui, não está perdendo o mundo estávado. Então, o turismo tem que buscar. Então, me acorda que eu não estou sovendo, não estou 볼endo lá. Um time de 50 policiais procuraram na área de São Nicolás e Santa Marta Chiquito. Sem resultado, família, vizinhos e conhecidas procuraram. Entrevaram Johan Sofia, tio de Frank e Romão de Aura. Depois de dois irmãos, o mesmo Johan Sofia aqui, admitiram que ela asesinou seu sobrinho, Frank, para depois violar e matar a sua irmã Mua Aura. Está tão gostoso com a papi ali, sabe que não está tão gostoso com a papi ali. A gente não quer queira atrope a corda que a gente não associa nunca, aunque a gente não está tão gostoso, a gente não está tão gostoso. E ela faz uma impressão muito grande. A gente quer que ela caminha e a serenidade do povo chiquito, um povo machá será de hende, que tu conhece outro, toda a família de outro, ela afecta esse machá o que mesmo. A gente quer que essa que não tem nada a ver com medo, essa que tem que vergonha. O que tem que vergonha é quanto é possível, quanto é possível um hende assim a cerca de mim, como é que me conhece, assim, coisa assim. Nunca o homem pensa em dizer. Um hende assim a cerca ou um hende mais lejano, um hende humano, como o povo fazia uma coisa assim. Nós temos que vergonha. A gente estava turbulenta, sobre coisas que não se passam muito aqui não. A gente tem que reparar com uma pessoa que matou dois mochalhões, e por motivos não sexuais também, maltrato de mochalhões, e a gente estava assim uma boa impressão grande com as coisas que passam. a gente tem que espantar com ser a casa, bom ser a casa, tem medo com algo, e depois passa com a gente também. Pois essa é a coisa que a gente acorda, e naturalmente, depois, mas, segue o caso, pois é uma vira fiscal, e uma vira presidente da corte, e minha filha, que vai, a gente promete o castigo de morto. mas, nesse tempo, ela estava trazendo comissão para abolir o castigo de morto, e não aboliu. E agora ela vira, o castigo vira para vida larga. E assim, ela vira na prisão, depois ela vai na clínica, e ao longo, mentalmente ela desordenada completamente, ela morreu também, completamente desordenada mentalmente. essa é a que chega na sua fim, e nunca mais, e não vai ganhar sua liberdade. Abuso contra muitos e jovens está um problema de saúde público. 90% de abusadores está gente bom conhecida e víctima. 1 de cada 3 gente mulher está vira víctima de abuso ou maltrato. 1 de cada 6 gente homem está vira víctima de abuso. Em nosso historio, não só tem que ter sido, ou conhecê uma família, que tenha abuso muito. O pastor e outras religiosas também estão a ser culpável na acto de imórala e irrefutecível contra muitos. Ele foi um homem que, em um momento, muito bem, eleveu um homem, um velho e um velho. Ele cresceu e cresceu. Até que, agora eu percebi, eleveu muito bem. Muriel é um filho de sexo. Ela é a primeira mulher que quer falar sobre o que aconteceu em seus filhos em Curaçao, por nossos paises. Ela é a primeira mulher que quer falar sobre os paises, mas também a história sobre os paises de Maluca. Grote witte mannen en vrouwen, de grande imponente. De gemeenschap rondom me heen was van, afgezanten van God zijn onfeilbaar. Quando Muriel era uma mulher, os paises, irmãos e irmãos e irmãs, os paises, irmãos e irmãs e irmãs para o ensino espiritual e trabalho em Curaçao. Eles estavam não apenas na igreja, mas também na igreja, na igreja, na igreja, na igreja, na igreja, na igreja e na igreja. A igreja chamada de igreja de Maluca de Maluca de Maluca de Maluca de Maluca de Maluca. Oh, e agora a igreja, 여러분, os paises e irmãs na igreja até agrija ou retardos. Da dimensão sobre as Textos de Maluca, mesmo na igreja de Maluca de Maluca de Maluca de Maluca de Curacao de Maluca sempre está com occión. A igreja chamada de Maluca 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 de Maluca. As figuras e irmãs sejam chamadas em homica de Maluca de Maluca de Maluca de Maluca do Curaçao. Houvemos uma discussão na igreja chamada da igreja, porque ela cambia a igreja. E a igreja chamada de Maluca. Nós tivemos uma discussão com outras organizações cristãs. Nós vivemos na questão. Nós vivemos em 70, 65 anos. Nós vivemos em conversa com nós. Nós vivemos em casa. Nós vivemos em casa. Nós vivemos em casa. Nós vivemos em casa, porque para quem está acessando, está você nos acompanhando. Não está apenas abuso sexual. Não está apenas um abuso físico mais cruel, com o slão, com o palo. Tudo isso, certamente, já. O batimento, um brilhamento, um brincamento. e quando aí está uma coisa que nós podemos pensar, que também não está só de estar só de estar só de, mas a gente deve ter algo como algo que está bem. Mas nós temos uma cultura de dar muito, não está nada estranho, mas é bom. Então, eu me te lastrei, eu não parei se não passando, eu escutei um programa, uma senhora grande, está chamando, e disse que está bem voltando a parar com o bote-me a lidar muito. Então, eu estava dizendo que o bote-me, em outro testamento estava pedindo, eu me lembro que nós dois mil e tantos anos, mas a lei, então, eu ainda botar a anha e botar a justificar com o bote-me muito, mas é bom. E o abuso é um crime contra a humanidade, passou a botar a manca, o crescimento, a alegria, a manca com a manhã para funcionar. É triste. O abuso de muita, da parte de nossa realidade, é dia de águia. Está na nossa quebra com o círculo de abuso. Respeta e estima-nos muito. E aí 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 E aí